Galerinha, o nosso vídeo hoje está muito top, porque eu vou falar para vocês de vários benefícios da lixia para a saúde em geral do nosso corpo. Mas antes de falar desses benefícios, se puder, deixa aquele like para fortalecer, se inscreva aqui no nosso canal se ainda não for inscrito, aciona o sininho ao lado para estar recebendo todas as novidades aqui do nosso canal, compartilhe esse vídeo com amigos e familiares para que muitas pessoas tenham acesso a essas informações e não se esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais, que vão ficar linkados aqui embaixo. Você fazendo dessa forma vai ajudar no crescimento do nosso canal. Eu sou Valmir Sales, aqui do canal Garage Orgânica. Vamos dar uma olhada nesses benefícios? Vem comigo! Galerinha, voltamos aqui com o nosso vídeo. Como eu falei para vocês, o nosso vídeo hoje está maravilhoso, porque hoje eu vou falar para vocês de vários benefícios dessa maravilha aqui, da lixia para a saúde em geral do nosso corpo, porque ela é rica em potássio que controla os efeitos do sódio, que aumenta a pressão arterial, beleza galera? Outro benefício excelente que ela tem, galerinha, ela previne o envelhecimento precoce. O uso tópico da lixia retarda os sinais de envelhecimento, galera. Como rugas e manchas na pele. Então, ela é maravilhosa, como falei para vocês. Muito benéfica para a nossa saúde. Ela é uma riqueza, tanto nutricionalmente, como também na área medicinal. Outra capacidade muito importante que tem na lixia, galera, é que ela fortalece os ossos, porque ela é muito rica em compostos essenciais necessários para a saúde dos ossos, como cobre, ferro, manganês e fósforo. Outra capacidade excelente que tem na lixia, galerinha, é que ela protege contra herpes, por conter proantocyanidina, que contém propriedades antivirais. Outra ação bem importante, galera, ela reduz queimaduras solares, pela poderosa ação da vitamina C. Consumir a lixia regulamente, galerinha, vai auxiliar no fortalecimento e no crescimento das unhas, pela poderosa ação da vitamina B, que tem esse poderoso benefício aí, e vai te auxiliar nesse sentido. E além do mais, galerinha, ele fortalece o nosso sistema imunológico, ou seja, aumenta a nossa imunidade, pela grande concentração de vitamina C. Então, galerinha, veja quantos benefícios tem nessa maravilha aqui. Deixa o nosso sistema imunológico aí, bem resistente, né? Aumentando aí a nossa imunidade. Isso é muito importante, porque a gente sabe que se a nossa imunidade estiver baixa, então, tem várias complicações aí na área da nossa saúde, né? E por fim, galerinha, a lixia auxilia no emagrecimento, porque ela aumenta a saciedade, ela tira aquele desejo que você tem de estar sempre comendo, comendo várias vezes por dia, então, ela vai te dar uma maior saciedade, vai diminuir esse desejo de você estar fazendo aí várias refeições por dia. Então, galerinha, insira esse alimento aí na sua dieta diária, que vai ser uma benção, vai te ajudar aí em vários sentidos. Ela tem muitos outros benefícios que nós não falamos aqui, para o vídeo não ficar muito grande, mas se você começar a pesquisar sobre esse alimento aqui, você vai ver que isso aqui é uma benção de Deus nas nossas vidas. Então, galerinha, eram essas informações aí que eu queria falar para vocês. Consuma a lixia regularmente e obtenha, né? Aproveite todos esses benefícios para a sua saúde, beleza? Se você gostou das informações, deixa aquele like aí para fortalecer, se inscreva aqui no nosso canal, aciona o sininho ao lado para estar recebendo toda a novidade aqui do nosso canal. Galerinha, compartilha esse vídeo com amigos e familiares, para que muitas pessoas tenham acesso a essas informações. E nos siga nas nossas redes sociais, que nós vamos deixar linkado aqui embaixo. Você fazendo dessa forma vai ajudar no crescimento do nosso canal. Galerinha, até o próximo vídeo. Fica com Deus! Fica com Deus!